Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a guerra do Afeganistão, como aquele conflito começou, como se desenrolou e como e porquê terminou daquela forma. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio tem orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nos anos 80, durante a invasão soviética do Afeganistão, o Paquistão, temendo que a União Soviética invadisse as suas províncias do norte, começou a treinar um grupo de guerrilheiros afegãos com a missão de reforçarem a luta contra o invasor soviético no Afeganistão. Alguns anos depois, em 1994, durante uma terrível guerra civil no Afeganistão que se seguiu após a derrota soviética, Daquele grupo treinado pelo Paquistão surgiram os talibãs, uma palavra que, traduzida, significa os estudantes. Um grupo extremista islâmico que, em 1996, conseguiu conquistar quase 90% do Afeganistão, abrindo as portas do país para grupos terroristas dispostos a pagarem por proteção extra. Em setembro de 2001, a Al-Qaeda, um dos vários grupos terroristas que pagavam aos talibãs por proteção no Afeganistão, realizou terríveis ataques nos Estados Unidos que custaram a vida de mais de 3 mil pessoas. Como os talibãs se recusaram a entregar aos Estados Unidos os responsáveis por aqueles ataques, Em outubro de 2001, o Afeganistão foi invadido por uma coalizão de países. Começando assim, no dia 7 de outubro de 2001, a Guerra do Afeganistão. Em dezembro daquele ano, a OTAN criou a ISAF, sigla que, traduzida, significa Força Internacional de Assistência e Segurança. Uma força que, no seu auge, em 2012, concentrou mais de 150 mil militares, oriundos de mais de uma dúzia de países. Com esses militares instalados em mais de 700 bases em todo o Afeganistão, a partir de onde, conseguiram encurralar os talibãs em pequenos redutos nas montanhas. Graças à ação do ISAF, a Guerra do Afeganistão correu muito bem, levando-a ao fim daquela missão em dezembro de 2014, deixando apenas os Estados Unidos e alguns aliados da OTAN, responsáveis pela segurança do Afeganistão e pelo treinamento das forças afegãs. Mas em 2014, apesar de todo o esforço do ISAF, os talibãs continuavam vivos e atuantes em certas regiões do Afeganistão. E por isso, os Estados Unidos e a OTAN aceleraram o processo de treinamento e rearmamento das forças afegãs, para que ficassem responsáveis pela segurança do seu próprio país. Um processo que envolveu o treinamento e a entrega de armas e equipamentos muito avançados, incluindo 26 aviões de ataque A-29 Super Tucano da Embraer. Mas em 2015, após o fim da ISAF, os talibãs viram nisso uma grande oportunidade para se expandirem no país, levando ao ressurgimento dos talibãs numa série de ataques espalhados pelo país, resultando no reaparecimento desse grupo em áreas que já tinham sido libertadas há vários anos. Se entre 2001 e 2014 a guerra do Afeganistão correu muito bem, com os talibãs ficando encurralados em pequenas áreas remotas, A partir do final de 2014, com o fim do ISAF, a guerra começou a correr muito mal, com os Estados Unidos e a OTAN libertando cidades e regiões inteiras, que eram quase imediatamente retomadas pelos talibãs assim que viravam as costas, iniciando uma autêntica guerra sem fim. Essa guerra sem fim, envolvendo um loop infinito de conquistas e perdas territoriais, desgastou profundamente os Estados Unidos e a OTAN, levando a que no final de 2019, o ex-presidente Trump iniciasse negociações de paz com os talibãs, visando a retirada das suas forças daquele país. O objetivo era que a retirada das forças estrangeiras fosse compensada pelas forças afegãs, que garantiriam a segurança do seu próprio país, graças às armas e ao treinamento recebido. No entanto, os termos negociados pelo ex-presidente Trump foram muito negativos para as forças afegãs. De acordo com os termos do acordo assinado em fevereiro de 2020, os talibãs não poderiam atacar as forças dos Estados Unidos e da OTAN, mas ficavam livres para atacar as forças afegãs, o que resultou no aumento do número e da intensidade dos ataques dos talibãs contra as forças de segurança afegãs, enfraquecendo-as muito. Ficou rapidamente claro que as forças afegãs precisariam de mais tempo até estarem 100% preparadas para assumirem a missão dos Estados Unidos e da OTAN no país. Mas apesar dos alertas dados pelo governo afegão, o ex-presidente Trump seguiu adiante com seu plano de retirada, com o atual presidente, Joe Biden, seguindo o plano do seu antecessor, limitando-se apenas a alterar a data final para a retirada completa, passando de maio para setembro de 2021. Em fevereiro de 2020, quando o acordo entre os Estados Unidos e os talibãs foi assinado, aquele grupo controlava menos de 20% do Afeganistão. Mas em julho de 2021, antes do início da ofensiva final, os talibãs já controlavam diretamente mais de 50% do país, com presença indireta em quase 70% do território. Com os Estados Unidos e a OTAN se retirando rapidamente do país, e com as forças afegãs ainda não totalmente preparadas, o assalto final dos talibãs em agosto foi avassalador, com aquele grupo atacando simultaneamente todas as regiões que ainda estavam sob controle do governo afegão, conquistando-as rapidamente. E assim, devido a forma precipitada e desorganizada com a qual os Estados Unidos se retiraram, no dia 15 de agosto de 2021, com os talibãs ocupando a capital Cabu sem disparar um único tiro, chegava ao fim a Guerra do Afeganistão, a guerra mais longa já travada na história dos Estados Unidos. Uma guerra que, apesar de muito destrutiva, não resultou em nenhum ganho prático para o povo afegão, que se vê agora novamente nas mãos dos talibãs. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho